Primeiro vamos analisar dentro do trambulador, aqui embaixo, o que está acontecendo. Primeira coisa, esse trambulador é preso por isso aqui, contrapino, contrapino, tem esse pino que passa aqui e ele é contrapinado para não sair. E aqui também está certo, está com contrapino, só que aqui já está com parafuso e porca, já está errado, porque a probabilidade dele bater aqui no canto, nas laterais, é muito grande. Ó, segunda coisa, bambu, esse está apertado, bambu também, então isso aí tudo já pode estar atrapalhando o trambulador na hora de mudança de marcha. O que a gente vai fazer? Tem uma ferramenta, ó, essa aqui ó, primeira e segunda, primeira, segunda, ponto morto, para frente, terceira, para trás, quarta, no meio, ponto morto e aqui marcha a ré. Ó, entrou ré, sai o ré, entrou ré, saiu a ré, no meio é ponto morto. Para usar, para poder colocar ele no ponto morto certinho, tem esses pinos aqui ó, esses buraquinhos, que a gente passa um contrapino aqui ó, para eles ficarem todos juntinhos. Um Allen 5 não é 80 aí. Vamos pegar um Allen 5 para ver se a gente enfia ele aqui, para a gente começar a regular. Vamos travar o trambulador, a gente passa o Allen 5 aqui, aí ó, para travar, deixa ele aí ó, agora ele está travado no ponto morto. Quando você trava no ponto morto, você vai observar as folgas ó, ó, olha como que essa aqui tem folga, como que a ré tem folga e essa aqui não, essa aqui está justinha ó. Qual que é a ideia? A ideia é a alavanca sempre estar empurrando para frente, ela sempre tem que estar esticadinha ó, para frente da caixa. Então o que eu vou fazer? Vou tirar essa daqui e vou rodar até ela esticar, na hora que eu ficar esticadinha eu coloco o contrapino de novo. E aqui é a mesma coisa, eu vou empurrar ela para frente, vou empurrar ela para frente e apertar. Vamos lá? A aspa da terceira e quarta, soltar o quadrafuso, para a gente fazer ela crescer, entre aspas né? Aí ó, retirei, passo de carro, eu tento ir filmando aqui. Por aqui, por aqui ó, eu agora vou destravar ela, pegar a ferramenta para destravar, agora vamos destravar ela, a porca, pode filmar aqui, para destravar a porca, para destravar ela se encaixa ela de novo, pego uma chave 15 e bambeia a contra porca. E aí, já está bamba. Vamos afrouxar ela. Então o que eu quero? Eu quero que essa haste vá para frente. Então eu vou tirar ela daqui e vou rodar essa daqui para trás ó, dei uma volta, agora vou dar outra volta, mais uma volta, três voltas. E vou colocar ele lá e vou ver se a folga vai ter acabado, se ele vai estar empurrando ela para frente. Aí ó, já está empurrando para frente. Deixa eu colocar o parafuso, para ver se eu fio. Deixa eu ver. Acho que eu rodei demais. É, rodei demais. Ela já não está nem querendo entrar. Deixa eu ver. Não, aí ó, entrou. Deixa eu ver se já acabou a folga. Ela já está bem empurrando para frente. Vou tentar dar mais uma. O máximo para frente que ela ficar, a probabilidade de encavar lá é menor. Então eu vou tirar e vou dar mais uma volta. Aí, vou colocar. Aí ó, vamos medir. Aí ó, não vai mais nada para frente. Então show de bola. Essa já está regulada. Agora vamos soltar essa aqui e fazer o mesmo procedimento e empurrando para frente. Aí a gente solta esse contrato. Uai, o WhatsApp está tocando. Uai, quem será? Você tem de WhatsApp, cara? Ó, é o grupo Conselheiros Opala na Veia. Só tem gente fera. Galera do Biela Torta, galera do Opala e Caravan, Opaleios para sempre. Só gente top. Fica aí um salve. Quem não curtiu essas páginas, pode entrar no Facebook aí e curtir. Biela Torta, Opala e Caravan e Opala para sempre. Um salve aí para a galera, ó. Conselheiros do Opala. Voltando aqui, essa aqui já esticou. Beleza. Agora eu vou cortar esse contrapino que é esse zero de arame aqui, para a gente poder também esticar essa haste para lá. Beleza? Vamos esticar essa daqui agora. Tirei o contrapino. Já bambiei. Então eu vou dar uma volta. Duas voltas. Coloco ela lá de novo. Essa já está bem justinha já. Vamos ver. Aí, ó. Ficou bem justa, ó. Está vendo, galera? Eu vou pôr para frente. Ela já nem mexe. A haste ficou. Beleza. Vamos empurrar essa daqui mais para frente. Vou dar mais volta. Mais uma. Mais duas. Coloca o contrapino de novo. Vamos ver. Aí, ó. Agora está esticada. Agora está esticada. Agora eu vou contrapinar. Apertar aqui do lado. Ficou bem. Vamos apertar as porcas de novo. A gente pega uma chave 15. Encosta essas porcas. E dá aperto. Travar. Travada. Agora vamos contrapinar esse daqui de novo. E colocar a porca no de cá. Outra dica. Agora, se você fez essa regulagem. E ela ainda continua encavalando. Só pode ser duas coisas. Ou o problema está dentro da caixa de marcha. Os anéis sincronizadores da caixa. Não estão permitindo o engate preciso. Ou o problema está lá na alavanca. Os dois parafusos ali, ó. Que seguram a alavanca no trambulador. Então é importante que você confira o aperto desses dois parafusos. Para que você tenha certeza que não existe folga entre a alavanca e o trambulador. Então tem esses dois ajustes da alavanca e do trambulador. E a regulagem desse trambulador varetado. Então para quem não sabe ainda, né? O 83. Está aí feita a regulagem do trambulador varetado. Você fez essa regulagem e continua encavalando. Infelizmente você vai ter que abrir a caixa de marcha. Vai ficando aí mais um episódio do Opala na Veia. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.